Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como e por que que eu surtei um pouco com o meu aumento de peso. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Não vou contar a minha história toda, mas eu vou resumir super, tá? Eu era bem magrinha quando era mais adolescente, tive um ganho de peso bem grande por forma emocional, né? Comia por ansiedade, desequilibrou meus hormônios, daí eu tinha a síndrome do ovário policítico, desequilibrou mais ainda. Perdi muito desse peso depois, de bastante tempo, perdi 10 quilos, basicamente porque eu mudei minha alimentação pra alimentação vegana, mas isso acabou acontecendo no déficit calórico, né? E desinflamou bastante, perdi bastante peso, enfim. E tava ganhando massa muscular no processo. Tem algumas fotos aí, tipo, do bem magrinha, aumento de peso, perdi o peso, comecei a ganhar massa muscular, enfim. Quem tiver interesse pra saber sobre forma emocional, eu posso deixar links nos cards de forma emocional. Eu tenho um curso que trata só disso, basicamente disso, né? Te ensina a comer de novo, chama Nutrimente, vou deixar aqui embaixo. Tem curso ensinando sobre ganho de massa muscular, eu vou deixar aqui embaixo. Tem curso ensinando sobre comida vegana descomplicada, vou deixar aqui embaixo. E tem curso de juntas contra a síndrome do ovário policítico, uma dieta específica pra quem tem a síndrome do ovário policítico, com duas estratégias, eu explico as duas, tá aqui embaixo. Todos têm material de apoio, todos são cursos completos, todos são cursos, fazem vezes no cartão, um preço bem baratinho, tá? O Nutrimente é o único que tem um valor um pouco mais alto, porque ele é um curso bem mais longo, mas os outros três são cursos com valor bem acessível. Entrem ali pra dar uma olhada, tem o resto dos incríveis, as pessoas só elogiam eles realmente. Se for do seu interesse, comenta aqui, dá uma olhadinha nos cursos também, que eu tenho certeza que você vai amar. Todos têm material de apoio, tem guia alimentar, tem ebook de receitas, é super completo, bem interessante mesmo. Mas, vamos ao que interessa. Depois desse processo todo, a gente se mudou. Quando a gente se mudou, foi uma loucura, a gente se mudou bem Natal, Ano Novo, assim, então era só eu e o Júnior, porque nossas famílias estavam doidas fazendo as coisas do Natal. A gente limpava essa casa, e a gente não conseguiu achar ninguém pra limpar pra gente de empresa pós-obra, porque todo mundo tava limpando casa pro Natal e Ano Novo. Então, nós dois limpamos a casa. Aquelas duas, três semanas, assim, de mudança ali, porque foi bastante, até trazer tudo, limpar tudo, organizar tudo, vinha a gente aqui fazer as coisas, a gente se mudava, trazia as coisas, a torneira não tava instalada, instala a torneira, sujava a casa toda, a gente limpava tudo de novo. A gente passou uma semana inteira limpando. Teve até um final, tipo, no final da semana, assim, da primeira, até que eu tive febre num dos dias de tanto esgotado, assim, que eu tava. A gente não tava treinando, não tava comendo direito, meu Deus, mal derra pra comer. Fazia alguma coisa, assim, e pronto. Então, eu tava comendo pé somente, não tava treinando, enfim, perdi muito peso. Eu tava com antes em torno de uns 54, 55 quilos. Nesse BO todo, eu fui pra 52. Mas, nossa, quase certeza que eu perdi só a massa muscular. Então, eu tava, assim, menos pesada, mas eu me sentia até mais inchada, sabe? Porque eu acredito que eu tava retendo líquido, também, por conta do estresse, desse processo. Depois, voltamos a fazer a teoria de física. Aqui, eu consigo treinar um pouco melhor. A gente trouxe a nossa academia pra cá. Tem um vídeo mostrando a gente montando. Tem um estatame, os pesos estão todos aqui. Porque antes, um pouco de peso eu ficava na casa do Júnior, um pouco de peso eu ficava lá no apartamento, na casa dos pais dele, né? Agora, estão todos os pesos aqui. Consegui organizar minha rotina de treino muito melhor. Comecei a inventar mais coisas, receita nova. E daí, vem mais amigos aqui. Daí, aquele processo todo. Comi um pouco a mais. Antes, eu fazia dieta flexível com bastante... Comia bem certinho. Na loucura da mudança, eu parei de seguir tanto. E eu ainda sigo, mas, assim, alguns dias não sigo todos. E eu comecei a ver que eu tava comendo um pouco a mais. Como se meu corpo pedisse um pouco mais de comida. Só que eu tava em déficit calórico há bastante tempo. Então, quando eu comecei a comer um pouco a mais, eu comecei a sentir um desenvolvimento muscular muito mais legal. Comecei a sentir meu corpo pegando mais músculos. As minhas calças e meus bermudas apertando mais. Porém, eu não via falta de definição no meu abdômen. Então, meu abdômen se mantinha igual eu tava lá no apartamento. Uma coisa engraçada, eu sempre avaliava meu abdômen, a definição dele, por quando eu ia caminhar. Então, eu colocava sempre um top com uma lega, uma bermuda e ia pra um espelho específico pra dar aquela conferidinha básica. Todo mundo faz isso, eu espero. Só aquela conferidinha antes de sair. E daí, eu sempre sabia como é que tava a minha barriga. Aqui, a gente só tem um espelho ainda no banheiro. A iluminação é péssima. Então, eu não consigo ter a mesma noção que eu tinha quando eu olhava lá. E eu falo assim, meu Deus, será que eu tô ganhando gordura? Daí, eu fazia a minha avaliação corporal. Eu não faço direito a minha avaliação corporal porque eu faço de bioimpedância. Minha bioimpedância, ela não faz direito quando você faz atividade física. Você tem que ficar pelo menos 24, 48 horas sem fazer atividade física. Pra ela repor o glicogênio no teu músculo, ele inchar como ele deveria estar inchado. E você não ficar... Porque quando você faz atividade muito frequente, o corpo desincha o músculo porque ele quebra o glicogênio muscular. Então, ele perde água, o músculo fica mais murcho. E como é um processo inflamatório, ele tende a ter um pouco mais de retenção em volta. Não dentro do músculo, né? No corpo mesmo. Quando você fica uns 2, 3 dias sem fazer atividade física, o teu músculo incha. E o líquido externo tende a diminuir um pouco. Por isso que a balança não funciona tão bem quando você treina direto. E eu não faço pausas pra fazer o termo na balança. Quando eu faço a bioimpedância, eu tenho mais musculatura, mais músculo desinchado pra balança é mais gordura. Então, eu comecei a... Não consigo considerar 100% ela, entende? Eu preciso de adipômetro pra fazer isso. Aí eu comecei a perceber que aonde eu tenho os meus ossinhos, eles começaram a ficar mais evidentes. Eu tô ganhando, tipo, mais definição do que eu tinha antes. Principalmente em questão quadril aqui, que era um lugar que eu tinha mais gordura. Eu tô sentindo um pouco mais... Meu osso do quadril sempre foi saltadinho quando eu tô bem magrinha. E ele tá ficando mais saltado agora. Então, eu tô percebendo que eu tô com mais peso. Eu tô com 56 pra 57. Eu tô com mais definição. Tô com mais volume muscular. Mesmo na balança de bioimpedância, dando a entender que eu tô com um pouco mais de gordura. E isso faz a gente pensar que nem sempre tu pode ter o melhor patamar pra medir o seu progresso. Ainda é o teu espelho. Ainda é você se sentir bem. E ainda é... Eu tô muito melhor com o relacionamento da comida agora. Mesmo com os quilos a mais. Mesmo que eu tivesse quilos a mais de gordura. O meu relacionamento com a comida tá muito melhor agora do que tava. Quando eu tava fazendo a dieta flexível. Eu tava meio bitolada com isso. A dieta flexível é ótima, gente. Só que você não pode ficar bitolada nela. O tempo todo igual eu estou. Então, eu tô muito mais tranquila agora. Não estou mais tão noiada porque eu tô vendo que eu tô ganhando mais definição. Mas é um processo que você tem que levar com o seu psicológico também. E eu tô lidando com isso. E por enquanto tá tudo bem. Era só um compartilhamento mesmo com vocês. Eu dei uma surtada por um tempo, mas eu percebi que eu tô muito melhor assim. E eu vou seguir comendo bem e treinando bastante pra ganhar mais volume muscular. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Conferir os links na playlist e nos cards. E conferir os cursos aqui embaixo. Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau!